Opa, estamos de volta e já falando do Pousão, que venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro, 3x0 sobre o São José de São José dos Campos, vamos aos gols? O primeiro gol saiu logo aos 5 minutos de bola rolando numa cabeçada do Brandão, aê Brandão! Ele acertou a cabeçada no... cabeceando pra baixo, fazendo 1x0 pro Pousão, o primeiro tempo ficou nisso mesmo, o Pousão ficou no 1x0 magro e só deu o São José no restante do primeiro tempo, o São José teve mais chance ali, mas não conseguiu abrir o Braklar não, porque não conseguia chegar na finalização certeira. No segundo tempo, o Pouso Alegre fez mais dois gols, um aos 24 minutos do segundo tempo e o outro já lá nos acréscimos pra sacramentar a vitória do Pousão, esses 3x0 marcados pelo Pouso Alegre no Campeonato Mineiro da Série D. Brasileiro! Brasileiro da Série D, é verdade, Brasileiro da Série D, vai! E o último gol foi marcado pelo atacante Davi Lima, que entrou já na parte final da partida, recebeu uma jogadaça ali do Thalisson, que já tinha feito o segundo gol, Thalisson serviu o Davi Lima, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das fredes, Pouso Alegre 3, São José 0. Foi a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Pouso Alegre conseguiu fazer essa pontuação importante, 3x0 no placar, o Agua Santa lidera a primeira partida junto com a Inter de Limeira, que venceu de novo, o Inter de Limeira fez 3x0 no Costa Rica e lidera por conta do saldo de gols, a Agua Santa também tem 100% de aproveitamento, venceu o Maringá por 2x1, também soma 6 pontos, aí o Pouso Alegre chega em terceiro com 3 pontos por conta dessa vitória e o saldo de gols, Maringá tinha vencido na primeira rodada, também tem 3 pontos. O próximo adversário do Pouzão é o Patrocinense, que ainda não venceu, perdeu na estreia para a Agua Santa e empatou no sábado com o Santo André em 0x0, e Pouso Alegre e Patrocinense se enfrentam no sábado, às 5 horas da tarde, no estádio do Manduzão. Tomara que venha a segunda vitória do Pouzão, porque é importante pontuar, não desperdiçar pontos em casa, são 14 rodadas nesta primeira fase da Série D, 7 jogos em casa, 7 jogos fora, Pouso Alegre fazendo 2 na sequência em casa, e depois vai sair para fazer 2 fora. Parabéns, Pouzão!